É justo que eu te louvi, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louvi, pois para ti é prova do meu amor. André, Grazi, Dudu e Danilo. Estou aqui para dizer uma novidade. Não, eu não vou estar aqui junto com o Quarteto Fantástico cantando e louvando a Deus. O programa Diálogo com Deus, a partir do dia 26, tem dia e horário novo. Toda quinta-feira, a partir das 22h30, nós estaremos junto com você nesse Diálogo com Deus. Anote aí, a partir do dia 26, programa Diálogo com Deus, sempre, toda quinta-feira, a partir das 22h30. Teremos nossos convidados, estaremos juntos, cantando, rezando e louvando a Deus. E é claro, com o nosso Quarteto Fantástico, sempre nesse Diálogo com Deus. Deus abençoe você e sua família. É justo que eu te louvi, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louvi.